E a camisa chegou novamente bordada, no rumo rude. Olha que gostosinha, que cara jovem, né? Não fica com aquela cara séria, né? Um vitoriano normal, porque ela ficou muito confortada. E observa também que a manga não tem excesso na cabeça da manga, e sim perto dos punhos. Não faça aquela manga exagerada, né? Porque tem forma ativa, é uma peça bem mais descolocada no rumo, não tem tanta dimensão quanto as de verão. Essa também, ela tem bastante informação na rola. Essa com a da Missel, de melhor qualidade, né? Ela brilha mais do que o Svarovski, né? Ela é uma solução que eu já vi, né? Pode entrar, quando ela puder, dar a palestra novamente, fazer... Ah, faz um look, gente. Pô, é bom. Pô, também. É que ela entrou hoje, mas um look gótico, não era pra não entrar, mas como dessa. Vamos lá. O look gótico, ele faz um preto absoluto. Pra você fazer um look gótico, é só uma cor preta. Você precisa ter um tecido bacana. No caso aí, é o veludo. Essa peça também é da caixa. É o veludo bom e lascante. Além do veludo niso, gente, ainda tem o veludo molhado, que é nesse mercado bem jovem, que quer uma peça diferente, principalmente pela parte das calças. É o veludo bom e o veludo bom e o veludo bom.